Qual que você viu, esse daqui? É esse aqui, ó, ele tá ensinando O coração dele até bate quando vê um chefe Tem carro aqui no box, um princípio de incêndio Ó, vocês dois poderiam tá aí brincando, né? Bora, hein? Bora, hein? Tamo junto Matheus, por que você não quis me enralar os caras, parça? Ah, não vira, né? Esses carrinhos fracos aí, né? É, né? Gente, dá uma olhada nessa saveiro Depois vai ter vídeo dela lá no canal da Tarampos, tá? Eu vim aqui, ó, na prova de arrancada pra vocês Puts, mas eu nem comecei o vídeo Tá lá, rapaz, beleza? Começando mais um vídeo no canal Sejam todos muito bem-vindos Gente, eu estou numa arrancada de carro, mano Dá uma olhada nisso aqui Só tem máquina, só nave Olha lá, ó, pessoal, ó Daquele jeito, estralando Então fica comigo até o final desse videozão Vai sentando o dedo no like Acabei de chegar Aí, ó Muito carro aqui Competindo, correndo E eu vou estar indo lá Mostrar pra vocês Tudo Tudo, tudo, tudo aqui Nos bastidores Diretão Olha só esse carro, tá? É da esposa do Bruninho Aqui em suspensões, gente Dá uma olhada Olha lá, ó Tarampos pra todo lado Então Esse carro aqui Vai ter um vídeo dele especial Lá nas redes sociais da Tarampos Então vou pedir pra você ir lá E acompanhar Dá uma olhada É isso aí Olha, BMW Olha esse outro carro aqui Então Fica ligado que a gente vai estar gravando pra vocês Tudinho Olha lá, gente Nossa, arrancada de carro É top, hein E homenagem pro pessoal Minha equipe lá de Sertãozinho Tô com a camiseta aqui, ó Do gol mais forte da região, hein Esquece Foi, né? Foi Agora que tá aposentado Meio que vai voltar Então é isso, rapaziada Fica com a gente até o final do videozão aí Vai acompanhando tudo Que isso Que carro lindo, mano Dá uma olhada nesse carro Vê se tá baixo E agora Aí, ó Olha esse aqui Olha isso Olha isso Aí, ó O pessoal esperando Olha lá os carros Acho que vai alinhar 200 metros Vamos ver Vá, vem aí Vamos lá Nossa, a veirinha passou Apaziada Olha a fila aqui de carro, ó Lembrando que, mano Tem carro que tá muito bem preparado E tem outros também Que é mais assim, ó Novo Acho que é original O remamp Ó Esse daqui Olha lá o boiaginho Mano Uma parte de carro, ó Saveiro Outra ali Olha, mano Que da hora Que da hora Eventinho da hora Aí, ó Dá uma olhada nesse boiagem aqui É louco Rapaz Não é só o carro Ó Olha aqui Ele empina Ele empina? Não Eu empina Eu falei na arrancada lá No começo Ele tá empinando Qual que você viu? Esse daqui? É, esse aqui, ó Ele tá empinando Ele tá empinando? Tá empinando Qual mais você achou da hora aqui? Aí, fica aqui Fica aqui Vem pra cá Eu gostei também Do um Do Do Camaro SS ali Aquilo lá Camaro, vamos lá ver Vamos lá ver É o Opala, né? Não, mas tem qual O Opala Dá licença um pouquinho Que ele tá explicando os carros Se ele tá atrapalhando Qual? Qual você viu? Esse daqui? É brabo também? Esse é o Chevrolet É o Opalão SS Bravo, né? Aqui, ó Agora esse aqui também Você viu ele andando? Não, nunca vi esse Nossa, esse carro aqui A mecânica de original Já é top, mano Então, mas Você viu? Tem um modelo que corre E tem outro modelo que não corre Exato Tem um modelo desse aqui Que é o mais brabo Vem tudo como é que entende, né? E o outro já não é tão brabo assim Aí, ó Esse aí deve ser o brabo Com certeza, né? Mas ele não tá andando Tá Vamos esperar aí Tem que correr E essa moto aqui, essa BMW Você viu que top? Tá explicando pro dia Ele explicou Ele falou pra mim Golpado ali Falou do Fusca Que ele viu Olha ele afrontando Lá em cima 5,7 Vê no 8 Baixo 8 8, 5,7 Ó a Mercedes Mini Cooper Você é LC? Eu vou 200 no Mini Cooper É o D na pista da esquerda aí É o D É o D É o D Eu vou 400 reais no Mini Cooper Galera aí com a Mercedes Bacana, legal Vendo melhor aí o Mini Cooper Na pista da direita 6,6 no 100 Fechando o leitinho 9,898 4 Inclusive Inclusive a galera da área 43 O Davi Medina Ele que tá competindo No Shark Tank da área 43 Vem com Olha aí, galera Fica a dica Viu Deu ruim O coração dele até bate Quando vê um chefe Pista fechada por enquanto Pista fechada Vamos aguardar a direção de prova Tem carro com problema lá no final É isso, cara? Tem carro lá no final? Aqui no box Ó aqui Tem carro aqui no box O princípio De incêndio O pessoal já foi lá Peri Bora lá Vamos pro Chegatão aí Na pista da esquerda O gol da galera da Pro Street Gol G3 Carburado na pista da direita Tração traseira Xanete Raiz Na pista da esquerda O gol G3 Carburado Essa vai ser a corrida Dois carburados Queimou 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 Cargou melhor aí A pista da direita Vem de dois e cinco Lá no cem Tá louco? Não queimou não? Tá patinando O cara tá parado e ficou patinando Mas depois ele engatou lá Rachão gente Às vezes cês tá vendo aí Por que que um carro Tá indo pro outro E não é a mesma categoria Porque é rachão mano Rachão Só pros caras brincar mesmo Rachão Vai todo mundo com todo mundo Não tem essa não Entrou na fila Não tem essa de escolher não Entrou na fila É marcha Marcha, marcha, marcha Porque cada mais Marca o tempo né O local é da hora Mano Pra fazer Da hora Da hora Galera Deram uma pausa aqui Daqui a pouco Vai começar valendo né Foi só um trem Galera Então só uma pausa aqui Pra organizar as categorias Não vai demorar Coisa de dez minutinhos aí Só pra separar Com a categoria E já vamos soltar novamente Mostrar aqui ó Os carros Ó o Fusca Cabo E aí ó Eita Eita Esse aqui que deu Aí ó Mostrando os bastidores Pra vocês aí Ó o gol Aí ó Sardade Dessas arrancadas Vocês dois Poderiam estar aí Brincando né Esse carro aqui também A gente viu lá Olha esse aqui Ouvinho Agora vem com o capô aberto Tem bastante carro original Também gente Tá assim Um pouco mexido Né Marcha Rapaziada aí E aí Saradão veículos Aí ó Logo Moeada aí Isso aí Camila Marcha Marcha Deixa eu ver Olha a caravan A Pro Street É aqui ó Prudente É É Outra Outra E aí, o diferencialzinho, Max. O diferencialzinho, Max. E aí, o diferencialzinho, Max. O diferencialzinho, né? Ó, quase por 4. Tá ficando aliviado, né? O diferencialzinho. Rapaz, que brabo, mano. 4x4, família. Esse aqui é raro, viu? Esse é raro. Pera, viu aí? Muito carro, mano. Tem aqui, ó. Aquela fumaça de tintona ali. Tinha um escortinho lá embaixo. Tava meio que, pá, pegando fogo ali. Mas já resolveram o problema. Muito carro aqui. Pera essa pausa aqui. Mas daqui a pouco já vai começar a parte ali, né? Valendo. Vamos tomar uma pala. E é isso. A fila tá aqui. Tá já meio que posicionando. Outro tá nos boxes ainda, né? Os últimos ajustes. Pra daqui a pouquinho começar, mano. Bom, que lugar top. Que da hora, mano. Parabéns aos organizadores aqui do evento. Eu vou ver depois se eu consigo trocar um papo com algum deles. Eu não sei quem que é, né? Mas vamos ver, né? Aí, ó. O carro tá aí. Tem carro original. O carro é maquilhado. O carro é tudo quanto é jeito. Os caras tão aí ajeitando, fazendo. E é isso, mano. Então acompanha a gente aí. Ali, ó. Uma savelinha na carretinha. Tá vendo lá, ó? Savelinha na carretinha. Aí os meninos tudo aí, ó. Descansando um pouco. Porque daqui a pouco vai começar os rachão lá. Mano, não sei se eu vou acompanhar. Tá um pouco tarde. Mas já mostrei algumas puxadas pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado muito aí do videozão. Se gostou, tá ligado, mano. Já vai deixando o like. Fortalece a gente aí. E é isso. Marcha. E vamos ver o que que vai dar aí. Vamos ver que a gente vai gravar mais aqui. Hoje. Tamo junto. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Bora, hein? Bora, hein? Tamo junto. Começou, gente. Começou. Então vamos de gol, então. Vamos de gol, vamos de gol. Vamos de gol? Bora. Vai pra não ficar bem empadado. Vai empadar. Olha aí. Vai empadar. 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 É, muito bom. Muito bom. Da hora, né, Enzo? Da hora. Sensacional. Esse aí é outro gol. Tá todo mundo falando desse gol. Eu não vi, Evandro. Esse eu não vi. Nossa, pessoal, você tava do outro som, né, gente? Eu vi? É, Peixoto. Um abraço, hein? Calma aí, ó. Torcendo por você também. Ó, Matheus. Você tá aqui também, hein, doido? Aí, ó. Ó, Matheus. Ó, Matheus. E aí, Matheus? Por que você não quis vir ralar os caras, parça? Ah, não vira, né? Esses carrinhos fracos aí, né? É, né? Isso é muito mais pá, né, mano? Aí, ó. Esse aqui é o Matheus, ó. Tá solteiro? Vai zoar aí depois na firma aí, molecada. Pelo menos aí vem com nós, né? Porque vocês... Deu ruim pro gol. Quadradista. Saiu bem pra porra. O que? As bandejas que tem de baixo. É lei, ela tem que ter. Se quebrar alguma coisa, não joga nada na pista. Ah, não sabia. Tem que ter. Não voa também longe. Categoria 9. Agora não tem mais volta. Agora tá valendo. Ó, alinhando os carros. Eu que compete com dois pilotos, o Lucas Tarrão e o Estopa. Ah, eu vou no... Você vai no Goiarde? É, ali no Gol Quadrado. É. É Gol Quadrado ou é Boiarde? Sei lá. Você vai no Quadradinho. Eu vou no Bola. Aqui é Gol Quadrado lá. Eu vou no Bola. Achei que era Boiarde. Quadrado ou Bola? Vai lá. O meu, eu ganhei. O meu, eu ganhei. Ganhei de vocês. O meu, cara. Agora eu ganhei, né? É, eu vou no Jetta. No Jetta. Não, eu ganhei. Obrigado. Ganhei de novo. Não. Só que não. Então, vamos lá à direita. Então, o gol vai na 10 segundos. Aqui tá na direita. Qual a Sina. Eu ganhei de novo. Ah, velho. Aparatibuzum, velho Gente, lá vai ela, hein Lá vai ela Essa mulher aqui, ó Ela tá ralando todo mundo Será que ela vai conseguir agora? Vamos ver, hein Vamos lá, hein Torcendo pra ela, hein, vamos, hein, marca A caravan passou, mano Quase Mas olha Nos primeiros 60 pés A parcial da Jaque Foi mais baixa do que da carava, mano Essa mulher tá zica Pai, esse Busca vai ser o mais rápido aqui Pai, o Busca tá mandando pra caralho Pai, ó, muita gente gosta aí do SI, ó Vamos ver se o SI é tudo sem meme, hein Ah, não, certeza que o SI vai passar em cima do teu carro Tem que passar, né Só faltava Parou e feita, pega Deu bom Tempo que serve para a classificatória Do piloto do SI Cara de se ver, né Ai, meu Deus Olha o passagem queimando de terceira, velho Tempo que serve para a classificatória Tempo que serve para a classificatória Escolhe, Enzo Qual que você vai? Eu vou no branco Então fechou, eu vou no prata Eu também vou no branco Porque acho que o prata já correu Ele é mais fraquinho Eu vou no prata Tá com o documento transado Mas eu vou no prata É, eu acho que não deu aí no prata Tá bom, então você vai no CVS Eu vou no Saveiro Você vai tomar pau Eu vou ganhar Vamos ver, vamos ver É, é verdade Então é Travete É Travete É Travete Eu achei que era Cevete Cevete E você tá que tá dando trabalho para os outros Nós tá voando agora Eu fiz uns vídeos Caraca Marga o telefone Passa para mim Vou te mostrar Vou te falar Aí, gente, ó O cara é mó da hora A gente gravando Aí, ó E você viaja com a banda normal, suave E corre ainda E dá pau nos caras preparados É brincadeira Aí é bom demais É Aí é bom demais É o carrinho de jeitinho que ele gosta Então, pessoal, é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Certo? Mano, o sol tá muito quente Não tá dando pra ficar mais lá, não Mostrei alguns casos pra vocês aí Algumas puxadas, né? Vai começar, mano Eu achei que já tava rolando Valendo, entendeu? Mas não Depois eu fiquei sabendo O cara anunciou lá Que depois das três horas agora, né? Das quinze horas, né? Que vai tá valendo a pontuação Uns nove segundos Duzentos e um metros Alguma coisa assim Então, é o que eles anunciaram lá Mas eu não ia ficar esperando, não Eu já gravei bastante puxado Não vai mudar muito Do que a gente viu lá Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve aí no canal Pra fortalecer a gente E a nós Tamo junto The Couch Audio Car